Manda um forte abraço para meu amigo Júnior, da farmácia Super Pharma, em Açailândia Maranhão, Jardim de Alá, e para meu amigo Getil, em Gonçalves Guia Maranhão. Amor, antes de partir, já sinta a sua falta, dura viver sem você, solidão me maltrata, sente, vamos conversar, bota o bingo no i. Tenha dó de mim, você é tudo pra mim, não faz assim. Amor, de dia eu não como, a noite não tenho sono, só pensando em você, não faz eu sofrer, eu amo você. Sem você não sei viver, sem você, minha vida não tem prazer. Sem você, minha vida não tem prazer. Sem você, minha vida não é viver. Amor, antes de partir, já sinta a sua falta, dura viver sem você, solidão me maltrata, sente, vamos conversar, bota o bingo no i. Tem a dó de mim, você é tudo pra mim, não faz assim. Amor, de dia eu não como, a noite não tenho sono, só pensando em você, não faz eu sofrer. Amor, de dia eu não como, a noite não tem prazer. Eu amo você, sem você não sei viver. Sem você, minha vida não tem prazer Sem você, em minha vida não é viver Sem você, minha vida não tem prazer Sem você, em minha vida não é viver